Marcelo Arruda. Peço a palavra. Boa palavra ao vereador Marcelo Arruda. Vocês estão me ouvindo bem agora, colegas? Está tudo bem, pode falar. Eu quero, primeiramente, dar meu boa tarde a toda a população de Batatais que tem a oportunidade de nos acompanhar pela Rádio Difusora com a transmissão ao vivo dessa sessão, mesmo que virtual, o Fabinho, nosso companheiro da Difusora AM está aí na Câmara fazendo todos os esforços tecnológicos para poder disponibilizar o acesso público a todas as pessoas das nossas sessões virtuais. Quero dizer também aos que nos acompanham que essa sessão também está disponível para ser acompanhada através de imagens ao vivo também no nosso canal da Câmara no YouTube. Quero pedir desculpa aos colegas e também a quem está acompanhando a sessão aí que hoje nós estamos com problemas na internet. Nós todos caímos na conexão agora há pouco e parece que a qualidade das nossas conexões está bem pobre no dia de hoje. Inclusive, eu observei também, os meus celulares são da CTBC também, que eu fiquei desconectado, inclusive, nos chips de celulares também. Então, deve ser um problema que está acontecendo na cidade toda. Bom, eu gostaria de ressaltar, a gente escuta algumas críticas, as pessoas às vezes reclamando que não estão tendo oportunidade de participar das sessões, mas as sessões são públicas, nós estamos nesses canais que eu anunciei aí, de forma que toda a população possa ver e respeitar o seu direito de acompanhar o que está sendo discutido no nosso legislativo, os relatos dos vereadores a respeito do trabalho que têm feito e do andamento da cidade. Então, essa questão da publicidade das sessões, eu acho que a gente está fazendo realmente, assim, a contento para que todos possam acompanhar e ninguém fique prejudicado. Eu gostaria de fazer agora um comentário, os colegas que me antecederam já mencionaram, mas não adianta, esse é o tema do momento realmente, essa pandemia que vem dizimando vidas no nosso país. Graças a Deus, em Batatais, a gente não tem tido casos de óbitos, a gente tem conseguido manter, de certa forma, sob controle a pandemia, mas eu gostaria de pedir ainda mais envolvimento da nossa população no sentido do uso de máscara, saiu de casa, use a máscara, e associado ao uso de máscara também, não se esquecer do álcool gel quando estiver fora de casa, retornando às suas casas, lavar a mão com sabonete, detergente, direitinho, lavando bem as mãos para não ter problema, de ser um transmissor da doença. em relação ao uso de máscara também, é muito importante a gente salientar que isso é um ato de cidadania, de respeito ao próximo. Se você se acha inatingível pela infecção, use a máscara pelo menos por respeito ao próximo, porque o próximo pode não ter as mesmas condições de saúde que você, pode ser uma pessoa que tem alguma comorbidade, que seja uma predisposição para ter complicações, eventualmente, no caso de uma infecção pela COVID. Então, eu queria pedir a colaboração, o envolvimento de todos, por ato de solidariedade, de caridade, de amor ao próximo, que a gente exerça esse ato de cidadania. Eu gostaria também de destacar, gente, que a gente precisa realmente tomar cuidado, porque nós vivemos num momento de polarização intensa na política. A gente acompanha as mídias sociais, parece que nós temos o lado direito e o lado esquerdo só. E a questão da saúde, ela está acima de tudo isso. Você usar a máscara não quer dizer que você seja a favor do presidente Bolsonaro, e nem você, perdão, você seja contra o presidente Bolsonaro. e nem você deixar de usar a máscara quer dizer que você seja a favor do presidente Bolsonaro. Então, o uso da máscara não é um ato político. Então, por favor, gente, vamos respeitar essa questão de saúde e vamos tentar controlar essa questão da polarização. É lógico, todos nós torcemos para que o Brasil dê certo, independente de posição política. Mas vamos tentar controlar os nossos ânimos, vamos fazer de tudo para que a gente não acirre essa polarização do nós contra eles, que a gente, infelizmente, vê sendo disseminado nas redes sociais, inclusive estimulado por muitos atores importantes nesse momento aí. eu queria parabenizar o nosso executivo municipal pela continuidade na realização das obras de infraestrutura que estão sendo feitas no município, como agora o asfaltamento lá da Vila Lopes. Assim que começou a fazer o recapeamento do centro da cidade, nós vimos muitas pessoas reclamando que a periferia não era olhada. Na verdade, é uma questão de cronograma. Infelizmente, você precisa fazer os processos licitatórios e tem que entrar em um organograma de programação para ser realizado. Às vezes, a empresa ganhadora não pode realizar naquele momento, então você tem que fazer um agendamento também em função da disponibilidade da empresa que vai realizar o serviço. Então, só para destacar que está sendo feito o recapeamento lá na Vila Lopes e que em breve também vai chegar até o Antônio Romagnoli, não só com um recapeamento, mas com a resolução, a gente espera que definitiva, daquela questão dos vazamentos de água que acontecem constantemente lá naquele bairro e que acabam provocando os buracos no asfalto. O nosso colega vereador Boia mencionou agora há pouco a questão da... Fez um clamor para que a CPFL efetue a troca das lâmpadas na nossa cidade, realmente, a gente vê que tem muitas lâmpadas queimadas em vários pontos da nossa cidade. Mas eu até já fiz uma campanha em algum momento atrás para que as pessoas liguem no CPFL. Pô, é fácil, você abre a porta da sua casa à noite, dê uma olhada nas imediações da sua casa lá. Tem um poste queimado em frente à sua casa, liga no 0800 010 10 10, fale que o poste está queimado e peça a troca da lâmpada. Ainda assim, se alguém tiver uma disponibilidade ainda maior de anotar outros pontos que estejam queimados e pedir, você pode pedir também de outros pontos, não só em frente à sua casa. Eu sei que é chato, é irritante, porque eles querem que a gente passe o nome da rua, o número de frente aonde o poste está queimado e uma referência. Então, tem muitas situações que a gente está andando, tem terreno, não tem casa construída, obviamente, não tem número. Como é que você vai ligar e falar o número para eles efetuarem a troca? Mas eu quero fazer um apelo ainda para que a nossa população contribua, também ligando na CPFL, veja aí perto dessa casa. Só para concluir, senhor presidente, tem um poste queimado, então liga lá, pede para fazer a troca dessa lâmpada e colabore com a gente para melhorar a iluminação da nossa cidade, que realmente está bastante deficitária, mas agora a responsabilidade é da CPFL e cada um de nós pode contribuir para que essa situação melhore. Obrigado a todos e uma boa tarde.